E aí minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Mazeta Importes. Eu vou direto ao ponto aqui, olha só, como é que a gente vai começar a desmontar ele, né? Obviamente a gente vai retirar os fones de dentro. E aí, com todo cuidado, a gente vai pegar aí um canivetinho, um estilete, algo do gênero. Se você tiver esse canivetinho aqui, perfeito. Usa a parte da lâmina, né? Eu já até, a minha já tá danificada de tanto que eu fiz serviço em outras coisas. Então vocês vão fazer o seguinte, olha só. Normalmente, quando a gente não vê ponto de contato de parafuso nem nada, a gente vê pelas fissuras. Então, logo aqui, ó, vocês estão vendo que tem uma fissura, certo? Assim como aqui e aqui. Então esses são os pontos que a gente deve inserir a lâmina com cuidado. Lembrando, crianças, peçam aí ajuda para seus pais, não façam isso sozinhas. E aí a gente faz uma leve, ó, uma leve inserção e uma forcinha pra dentro e pra fora. E aí já levanta. Mesma coisa aqui no outro ponto. Ó, vou tentar fazer de lado pra vocês, ó. E levanta. Viu? Bem leve, bem leve, bem sutil. Aqui. Levanta. Olha aí, prontinho. Aí a case já saiu. Recolhe a lâmina. Guarda pra não se machucar, não esquecer que tá aberta. Retira com cuidado. Igual bomba, enfim, ó. Retira com cuidado. Mais nada, olha aí. Aproveita e viaja aí como é que é o interior. Certo? Tira isso aqui pra não perder também, ó. Isso aqui vive caindo. Beleza. Então, olha só. Estão conhecendo aí, então, o interior de uma 12. De um i12, aliás. Isso daqui a gente também pode deixar no lado ali por enquanto. E vamos falar os defeitos aqui recorrentes, né? O que que acontece muito com os i12 que chegam. Que, creio eu, estão muito ligados a lotes, né? Então, eles provavelmente têm lotes defeituosos que eles querem passar. E aí a gente vê as grandes promoções aí chineses na Shopee vendendo a 25 reais, 20 reais. Então, provavelmente, é basicamente relativo a isso. E aí, a gente nota primeiro que esse meu, vocês devem ter visto o vídeo, se não viram, tá aí no canal também. A bateria veio inflada. E aí, isso daí já é um péssimo demonstrativo. Normalmente, quando a bateria tá inflada, é até bom trocar, porque, se não me engano, tem risco de explosão. Beleza. Ponto 1 foi esse. Eu troquei com a bateria de um i7 que eu tinha, i7S. Fiz o vídeo. Quem viu, viu. Quem não viu, tá aí no canal. E tudo certo. Resolvido, voltou a funcionar. Aí, é o que eu vos falo. Qual um outro problema aqui de carregamento? É relativo ao quê? Muita gente se queixa de um dos lados não funcionarem. Ou então, quando a gente coloca pra carregar, um acende vermelho e logo apaga o vermelho, enquanto o outro fica carregando. Por que isso? Então, vamos lá. Seguinte, temos um imã aqui, ó. Vocês estão vendo esses imãzinhos? Então, olha aqui, ó. Um imã aqui, outro imã aqui e esse daqui. Basicamente, esses imãs do carregamento vão forçar o fone a ficar, logicamente, instalado corretamente no espacinho deles, certo? Que é isso daqui. Opa, botei o lado errado. Isso daqui. Então, o que existe? Existe um magneto aqui, um magnético aqui, que vai se ligar a esse daqui. Então, quando a gente aproxima, ele gruda, certo? O que acontece muitas das vezes? Esse imãzinho se desloca. Ele sai daqui. E muitas vezes ele cai, ele fica caído aqui. Então, verifica se esse imã tá caído dentro da case ou por aqui. Passa uma tech bondezinha, uma super bondezinha nessa moldura interna aqui e cola ele. Tá? Aí, aguarda lá uns minutinhos, secar, secou, colou, acabou. Aí, o erro vai sumir. Então, ele vai finalmente carregar o fone e vai manter o carregamento. Então, você vai parar de ter esse problema de carregamento de um lado ou de outro. Então, que apaga quando eu boto e etc e tal. Perfeito. Então, o primeiro problema, pra vocês verificarem, é a bateria. Se você apertar e ela estiver inchada, já sabe. Provavelmente, não vai mais carregar bem, não vai mais funcionar corretamente, igual eu já fiz. E já mostrei com o meu Macaron. Aquela versão em pods 12 Macaron. O preto. Horrível, não comprem. Então, problema primário, bateria. Passou desse problema? Tá ligando, tá carregando, tá tudo funcionando normal? Então, assim, apertou o botão aqui, ó. Tá de boa, tá carregando, etc. Verifica os imãs. Se tiver problema relativo, a luzinha apagar logo o que vocês colocarem. Então, colocou pra carregar o fone. Colocou o outro fone pra carregar. Aí, apagou. Acendeu a luzinha vermelha de um e apagou logo em seguida. Provavelmente, é o imã que não tá fixado na moldura. E aí, vocês vão verificar o imã. Claro, né, pessoal? Eu não comentei, mas... Também verifica os fios, né? Relativos à bateria. Que é esse preto, que é o negativo. E o positivo, o vermelho. Ó, B mais, B menos. Battery positive, battery negative. Se soltou, já sabe. Não vai carregar de jeito nenhum. Pode ser que quando vocês pluguem... Aqui, o cabo de carregamento, até acenda o LED. Eu acho que não, mas pode acontecer. Se não acontecer, também visualiza. Se um cabo estiver solto, já sabe. Aí, pede ajuda lá pro papai. Pra mamãe. Não sei quem vai te ajudar a soldar. Se você já souber soldar também. Logicamente, vai pegar. Vai fazer o ponto de solda. Com cuidado. E aí, resolvido. Só tem, basicamente, esses três pontos a vocês verificarem no i12. E aí, vocês conseguem, provavelmente, salvar o i12 de vocês, igual eu salvei o meu. Tem que ter paciência. Eu tive sorte de ter peça, né? Eu tinha guardado esse i7 lá. Cara, eu ia jogar fora. Eu não joguei fora. Isso é bizarro. Eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou guardar. Não sei se eu vou usar futuramente. E acabei utilizando. Então, feito isso. Verificou tudo? Faço uma remontagem de moto correto. Bateria. Tem a colinha ali de trás. Vocês já puderam notar. Essa capinha aqui, ó. Do carregamento. Então, insere ali novamente. Daí, aqui, agora o tampo. Atrás, vocês podem ver que tem um encaixe certinho. Quem nunca brincou de Lego aí, ó. Então, quem já brincou de Lego vai saber. É moleza. Não tem como errar. Ó, essa pecinha aqui é dividida em duas, né? Então, primeiro, essa aqui vai por cima. Vocês podem abrir ela até aqui assim, ó. E aí, efetua o encaixe. Pra não ficar caindo. Prontinho. Efetua o encaixe, pode fechar a tampinha. Perfeito. Já vai ficar no local certinho. Pra vocês conseguirem fazer o quê? Retornar a case pro lugar. Lembra? Igual a bomba lá em cima, quando vocês veem. Tá? E aí, vocês podem empurrar. Né? Pronto. Ouviu o clique? Vocês vão abrir. Provavelmente não encaixar a todos os lados. Vocês estão vendo lá quando fecha, ó. Certo? Então, aqui, ó. Na mão mesmo. Prontinho. Clicou, fechou. Perfeito. Coloca os fones pra se certificar de tudo, que tudo funcionou. Pressionou o botão, ligou a case, ligou o carregamento. Pessoal, agora eu vou deixar o fone aqui no cantinho e vou colocar pra vocês umas informações relativas ao quê? Tem uma galera que reclama de lag, né? Que ele tem um lagzinho. Principalmente quando vai jogar. Ou então, teve até um comentário de uma menina falando que tá com lag quando tá usando o aplicativo Smoly, né? Smoly, aquele que você canta junto e tudo mais. Então, eu vou jogar aqui no canto pra vocês, ó. Provavelmente já vai começar a aparecer na tela. Um tutorialzinho, um passo a passo de o que eu achei que consegue resolver pra jogos e pra esse tipo de coisa. Tá? Que basicamente vocês vão ativar a opção de desenvolvedor do seu celular. Então, se vocês não sabem fazer isso, joga no Google, vocês vão achar rapidinho. Modelo celular, como habilitar o modo desenvolvedor. Feito isso, vocês vão no modo, obviamente, procuram lá a parte de Bluetooth. E aí vocês vão primeiro na opção de codec Bluetooth. E aí vocês vão marcar lá o LDAC. E depois vocês vão na opção codec de áudio Bluetooth, LDAC. E vão marcar a opção de 330. Então, normalmente, normalmente, pra maioria dos celulares, essas duas alterações funcionam. Tem celular que você só vai precisar botar a segunda opção que eu citei. Porque a primeira ele não vai aceitar ficar em LDAC e vai voltar pro padrão dele. Tá? Então, façam essa tentativa. Se não, eu já vi vídeos aí no YouTube da galera instalando aqueles aplicativos de Bluetooth mono. Né? Que aí ele transforma o áudio em mono. E aí a gente perde essa latência. Porém, vocês vão perder também a qualidade de áudio, né? A qualidade estéreo indo pra mono. Não preciso nem falar muito. Então, tem alguns aplicativos aí, BT Mono, que são famosos, que você consegue fazer isso rápido. E também na opção de... No menu de acessibilidade do celular, vocês também conseguem fazer essa ativação do modo mono. Então, seriam algumas tentativas pra vocês em relação ao lagzinho gerado por esse fone. E na maioria dos fones, na verdade, né? Pode ser um fone top de linha que vai ter lá alguns milissegundos de lag, de transmissão, né? De ping, não sei como é que fala mais, mas enfim. Então, não mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu creio eu que eu já falei basicamente todos os problemas e resoluções do i12. Ah, tem um probleminha que tá acontecendo também, gente. Que os lados estão trocados. Aí, creio eu que... O que que aconteceu? Creio eu que na hora da montagem, realmente eles inverteram os chips, né? A inserção dos chips. Então, aquela capinha do fone, né? Essa capinha aqui fica aberta, você na hora da montagem faz a inserção do chip e aí finaliza soldando com o falante, né? Então, provavelmente inverteram o chip esquerdo com o direito. E aí, vocês estão ouvindo... Eu recebi dois feedbacks desses de inscritos. De ouvir e trocar lado. Então, isso daí realmente eu não sei como seria a resolução. Porque uma vez caiu isso daqui no chão e soltou essa tampinha. E aconteceu com o i7 também. E aí, o i7 chegou a soltar o fiozinho. E eu falei, cara, quer saber? Eu não vou nem tentar, porque é um fio tão fino, num espaço tão pequeno, que eu não tenho um aparelho de solda específico pra aquela finura e pra aquele espacinho pequenininho. Então, eu larguei pra lá. Até porque o i7s não me agradava em relação à qualidade de áudio. E a mesma coisa ocorre com esse. Eu não tentaria solucionar isso. Eu não tentaria abrir aqui e puxar todo o chip. Até porque lá embaixo também tem a conexão do magnético. Então, é um serviço que eu não tentaria. Eu preferiria comprar outro a tentar fazer isso. Beleza? Então, pessoal. Se tiver inscrito no canal, eu já agradeço a vocês. Porém, o que eu tenho notado? Que 98% das pessoas que estão vendo meus vídeos não são inscritas. Então, apenas 2% estão inscritos. Isso pra mim é o caos. Porque o YouTube para de sinalizar meus vídeos. Para de compartilhar meus vídeos. Então, todo o trabalho que eu tenho é meio que jogado por água baixa. Então, isso nota-se nos últimos uploads que eu fiz. Que vídeos que poderiam ter 300 visualizações em um dia estão tendo 50. E aí, isso daí acaba que cansa um pouco o mazetinho aqui, né? E então, eu peço pra vocês, se você não for inscrito no canal, se inscreva pra me ajudar nesse quesito. E o único intuito do canal é poder ajudar o máximo de pessoas possíveis. Eu corro muito atrás, eu estudo, entro em... Hoje mesmo eu tava lendo fóruns no Reddit pra poder ajudar em relação a isso. Não achei nada a mais do que já foi citado nesse vídeo. Porém, é sempre bom pesquisar. Até pra mim mesmo, né? Que eu dei essa sorte, pelo menos, de ter uma bateria extra e ser só esse o meu problema. Mas enfim, pessoal, novamente peço aí, se inscreva no canal se não estiver inscrito. Deixa um comentário aqui embaixo se eu te ajudei de alguma forma. E aqui em cima, ó, vocês podem ver que tem um Czinho. Clica porque tem alguns cards relativos, provavelmente, produtos da Shopee e também desse carinha aqui, ó. Perfeito? Mas é isso, eu aguardo os próximos vídeos do canal. Aquele abraço mazito e fui!